Vocês se conformaram de sojas escuras, sal e pedra E aqui estão se transformando a cada dia Para dar melhor adoração a Deus Se conforme sim com o mundo nunca Se conforme em adorar a Deus Se conforme em buscar a Deus Deus vai começar a manifestar o seu poder a cada dia Em nosso filho Amém Uma mistura de sangue com fogo A Deus a parte deixe o mundo me parar Eu quero estar distorte, quero estar no céu Quando o anjo a primeira trompeta tocar Vai cair no mar Na segunda vez que a trompeta soa Eu não deixo a parte da destruição Não quero estar presente, deixa o vazio Na terceira vez que a trompeta tocar Uma tarde estrela do céu cairá Destruir nas pontes das águas Em vez de amados muitos homens morrerão Na quarta vez o sol perderá a luz A lua não terá aquele brilho que certos O dia vai ser luz, a noite vai ser dia Eu quero estar na glória junto de Jesus 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 Os homens vão querer o mundo se enregar E certamente Deus não fugirá Desesperadamente vão gritar o peão Glorando em seu prédio, já se gritarão Vão gritar o peão, gritar o peão, gritar o peão Vão gritar o peão, gritar o peão Vão gritar o peão, gritar o peão Matar a terça parte da população E quando os sete monges vão querer a última meta Apenas o céu e os homens mortos que virão o mar Os gêneros do mundo vieram a ser do novo Senhor Jesus Cristo E ele chegará para sempre E os vinte e quatro homens que estão lhe salvando Se gostarão do peão, sinto de nos salvando E o amor é novo, é Espírito, é de verdade Aleluia! Apenas o céu e os gêneros do peão O amor é o que eu vou lembrar O amor é o que eu vou lembrar Aqui é o amor de Mãe Viá Aqui é o amor de Mãe Viá Aqui é o amor de Mãe Viá Meu amor de Mãe Viá O amor de Mãe Viá Meu amor de Mãe Viá O meu povo é muito, e agora a excelência, o mundo é novo, o mundo é novo. Eu quero e só não tem de novo, eu não pertenço a esse mundo, eu vou mandar a minha terra, Não poronduci-o, não pertenço a esse mundo, eu vou mandar a minha terra, Eu quero e só não tem de novo, eu vou mandar a minha terra, Eu vou mandar a minha diferença, o mundo é novo. Um dono poderoso Um dono poderoso